Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho, alguém? Ali, eu moro lá em cima sozinho, ô cara, é muito difícil. O jovem pobre que ele mora só, ele se sente menos pobre, um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso, então a gente mora num lugarzinho chamado kitnet, que o meu, o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era a sala, eu sentava, era o banheiro, aqui já. Aqui a cozinha, o meu metabolismo era acelerado, porque eu comia e já ia saindo aqui. Já eu aqui, ó, era pequeno demais, cara, soltava um peito do vizinho. Lasanha, né? Nem com vida, covarde. Teve uma vez que eu tava tomando um banho, eu levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala e os braços na cozinha. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. O coletivo das coisas, chave, ó, molho de chave, copo, é um quarto de copos. Vocês sabiam que era um quarto de copos? Não sabia que era um quarto de copos, não, é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copos a gente não sabia. As cadeiras a gente vê que tem outra utilidade, que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício. Um lado pro outro aqui. Mas vamos ver na prática como é que isso funciona. Preste atenção aqui, hein, cara? Só tá pisado... Porra! Ô, Cleixo, Cleixo, meu velho, eu preciso de uma roupa limpa, negão. Cadê as roupas? Eu preciso ir pra missa. Cadê a roupa? Tudo suja. Isso aqui não tava sujo, não. Era só usar do avesso. Mas botaram aqui, sujou. Tudo sujo. Caralho, cara. E tem roupa limpa. Tem uma roupa limpa aqui, cara. Cadê? Não sei. Eita! Qual dos dois flopados? Pegou meu único par de meia limpa, hein? Vem cá, vocês não pediram café, negão? Vladinho, minha meia! Não tem problema. Deixa a outra, negão. Pra amanhã, pro café de amanhã. Olha aí, cara. Pobre pra ter roupa de marca é só desse jeito aqui, ó. Marca de café, marca de ketchup. Ainda tem uma cueca com marca de... Cleixo, Cleixo, tem que ver que é vantagem, né? Pobre quando mancha as roupas, já vê que é estampa. Já usa como estampa. É desvantagem, porque numa casa que tem máquina de lavar e tá com um monte de roupa suja desse jeito, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o mesmo que cofre em casa de pobre. É só de enfeite. Ah, mas o vadinho disse que agora ela tem utilidade. É, utilidade não é pra lavar roupa, não, né, velho? Oxe, pra quem é que serve essa porcaria? Hum, saber que vadinho só serve pra fazer entreca, né? De frescurinha, velho. Eu, pelo menos, achei a minha cueca limpa, papai. Olha aí, ó. Cadê? A delícia que você olha e já vê. Cleixo! Olha aí, meu irmão. Minha única cueca limpa da casa. É, velho. Parece que é doido a única coisa limpa que tem nessa casa. Tem muitas coisas mais limpas nessa casa aqui, ó. Por quê que tem limpa aqui? Olha aí, ó. Olha pro bonito. Lavando roupa sozinho, né? Sozinho. Eu não lavei nada. Deus que lavou. Eu só botei pra secar de trás da geladeira. Agora eu lhe considero. E de com força pro pai. Curtiu, né, pai? Agora sim, irmão mais novo botou. Jogou duro. Tomi. Vem seu nome. Só o filé foi bonito. Porque tratou muito bem a minha blusinha. Obrigado, velho. Tua blusa é a tua blusa. É o quê, velho? Ah, tua blusa. E não é minha? E é o quê? É minha, sua blusa é minha. Isso aqui é teu. Se isso foi eu que lavei. Você não. Deus que lavei. Mas fui eu que botei pra secar. Quem secou foi geladeira, negão. Não, ó a blutaria. Me dá. Com licença, a blusa é minha. Deixa de blutaria. Deixa de blutaria. Ah, aí, velho. Ih, Pindagoga fez o milagre da multiplicação. Acredito nisso. Tu é muito burro, otário. Ô, velho, se ligue, velho. Roupa rasgada tá na moda, negão. Roupa rasgada tá na moda o quê? Acaba com isso. Você rasgou minha blusa. Ei, acaba com isso. Vamos, bota a roupa dentro da mala. Gente, vó, o jardim. Lá vão demais. Bota roupa. A minha santa é essa. Pode subir pra tudo, né? Ei, ei, ei. Vamos, velho, vó. Me ajuda aí, vó. Fecha desse lado que eu fecho desse, vó. Bota direito, cara. Parece que roupa suja dá cria, né? A gente vai ter que fazer trouxa igual avô. É o quê, velho? Respeite voinha. A moleque com 190 e 10 anos. Tá doente. Você chamando o vainho de trouxa que eu vi. Eu tô falando pra fazer trouxa igual arda-vó, cara. Agora sabe de uma? Eu não vim pro interior pra fazer trouxa no jardim, não. Mas é o jeito. Bora! Vamos pro jardim, gente. Vamos levar pra casa que a gente lava lá em vainho. A gente dá um jeito. Leva pro jardim. Faz a trouxa.